Nesta aula você vai aprender as pinceladas da hortência. Veja que já estão prontos a mancha da hortência e o fundo. Comece diluindo a tinta branca e pegando-a com meio pincel. É muito importante que seja desta forma. Primeiro vamos treinar um pouco a pincelada. Coloque-se todos os pelos na tela e conforme desce, faça uma pressão para usar o lado do pincel. Não gire o pincel para que forme uma ponta no final da pincelada. Passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, obtem-se um degradê. Posicione a mão para acompanhar a direção da próxima flor. Note que o pincel muda de direção. Faça a pincelada as curvas em formato de vírgula, sem girar o pincel. É a única forma de conseguir a pontinha no final da pincelada. Aperte e solte indo para baixo. Veja que para cada pincelada muda-se a direção do pincel. Para a flor da hortência, imagine cinco linhas, que seriam o centro de cada pétalo. Como uma estrela. Pegue meio pincel de tinta e coloque todos os pelos em uma das linhas. Puxe a pincelada sem girar o pincel, para formar a pontinha. Vá para a linha da direita e faça a mesma coisa. Para o outro lado, outra pincelada. Passa a vírgula só de um lado das linhas. Veja que cada pincelada faz meia pétala. Uma pétala parece inteira e as outras parecem estar por baixo, por causa do degradê. Para fazer as hortências que estão na beirada, faça apenas três pétalas. Duas pinceladas para a direita e duas para a esquerda. As duas do meio formando uma única pétala. Para as outras duas pétalas, faça apenas dois traços. Isto vai dar a sensação que elas estão viradas. Para fazer a hortência que está virada para baixo, mude a direção da sua mão. Faça as três pétalas e coloque os dois tracinhos. Veja como a flor ficou virada. Procure treinar bastante as pinceladas. É necessário que se treine fora do quadro. Nesta aula você vai aprender a pintar folhas. Veja que as manchas e o fundo para as folhas já estão feitos. A tinta ainda está úmida. Pegue o branco de titânio diluído em um pouco de médio. Use os dois lados do pincel. As folhas serão sempre dispostas nesta direção. Nunca paralelas. Estes traços no meio das folhas orientarão o desenho. E estas são as direções para onde elas estarão viradas. Agora traça algumas linhas paralelas para treinar a pincelada, como num caderno de caligrafia. Encoste todos os pelos no primeiro traço. Caminhe para frente e para baixo, parando com todos os pelos no segundo traço. De forma alguma gire o pincel enquanto faz a pincelada. Se girar, apague e faça novamente. Comece sem colocar pressão no pincel. Aperte no meio da pincelada e solte no final para que faça uma ponta. Veja que foi usado o lado do pincel. Do outro lado, faça a mesma coisa. Encoste todos os pelos. Vai para frente descendo. No meio da pincelada, aperte o pincel usando os lados dos pelos. E termine com a ponta dos pelos. Um bom treino, depois que entendeu a pincelada, é fazê-las em todas as direções. Vá virando a mão para facilitar. Note, você aperta e solta. Encoste todos os pelos, aperte e solta. Na folha, a pincelada muda um pouquinho. Perceba. Na metade da pincelada, gira um pouquinho o pincel. No treino, a pincelada começa e termina na mesma direção, sem girar. Aqui, direcione o pincel para a ponta da folha, para que ela não fique comprida demais. Perceba a direção do pincel no começo e no final da pincelada. Uma outra dica, faça a primeira pincelada pequena. A segunda maior. A terceira encaixa na segunda. E a quarta encaixa na terceira. Assim, a folha fica no formato ideal com poucas pinceladas. Uma variação é pegar a tinta com meio pincel e fazer pulgas contornando o outro lado da folha em direção à ponta. E depois, puxar as pinceladas para o centro. Para facilitar, muda-se a direção da mão e faça as pinceladas da mesma forma. A primeira pequena, a segunda maior, a terceira se encaixando na segunda e a quarta encaixando na terceira. E pronto. Acenture os traços no meio das folhas. Passe uma pincelada invertida no contorno do lado mais escuro para fazer a folha virada. E pronto. Nesta aula, você aprenderá a fazer dois tipos de cestas. Uma com tiras largas e outra com tiras estreitas. Para as duas, o esquema de luz e sombra é o mesmo. A luz virá da esquerda. Então terá sombra neste lado de dentro e neste de fora. Use aqui o marrom de garança. E para as áreas de luz, acrescente amarelo ocre. Escureça o fundo aqui para fazer contraste com a luz da cesta. E não esqueça da sombra projetada. Comece pela cesta de tiras largas. Pegue a tinta um pouco diluída com os dois lados do pincel. Passe várias vezes no mesmo lugar formando um traço pequeno. Dê uma distância e forme outro traço. Outro espaço escuro e mais um traço. É necessário passar o pincel levemente várias vezes. Agora mais abaixo, na direção do espaço escuro, faça outro traço. Passando várias vezes o pincel no mesmo lugar para que o começo e o fim da pincelada fiquem atenuados. Continue assim, coloque outra pincelada sempre embaixo do espaço vazio. Faça as pinceladas levemente curvadas. No lado mais escuro da cesta, coloque menos branco no amarelo para que ela fique naturalmente na sombra. E passe o pincel bem de leve no começo e no final da pincelada. Música Faça traços verticais na direção dos espaços escuros, sobrepondo naturalmente os traços claros também. Veja que os traços na parte de cima são mais distantes uns dos outros do que embaixo, acompanhando o desenho da cesta. Para a parte de sombra dentro da cesta, é necessário que passe o pincel várias vezes para que não fique claro. Para a parte mais clara, faça como na frente. Note que a curva da pincelada mudou, acompanhando o desenho da cesta. Não é necessário definir muito o desenho da parte interna da cesta. Lembre-se também que, invariavelmente, alguma coisa será colocada dentro da cesta, como flores, frutas, que cobrirá este desenho. Também faça os traços para a parte de trás, sobrepondo as pinceladas. Limpe o pincel no pano e passe nas partes claras para sobrepor as tiras aos traços. Veja como as tiras vêm para cima do traço. Limpe o pincelada mudou. Para iluminar a cesta, pegue o amarelo com um pouco mais de branco e coloque a luz apenas no lado superior esquerdo. Isso dá à cesta muito mais volume. Lembre-se que as pinceladas são leves. Trabalhe com a tinta diluída para chegar ao resultado mais rápido. Faça traços nas tiras para aumentar a sensação de que a cesta está trançada. Faça traços nas tiras. Faça traz e não corre, por ter que se ajustar. Faça traz. Se inscreva no canal Na parte mais escura faça os traços, porém menos claros Para a cesta de tiras estreitas, o procedimento de luz e sombra é o mesmo Começa-se pelos traços verticais Divida os meios para que dê certo quanto a quantidade Não esqueça de também acompanhar o desenho da cesta O espaço entre os traços é maior em cima do que embaixo A pincelada para esta cesta é diferente da anterior Note que ela é a mesma que foi usada nas aulas de folhas Porém com menos curvas Faça sempre a mesma pincelada Para esta coluna, intercale a ponta da pincelada Entre as duas pinceladas da coluna anterior Acompanhando o desenho até embaixo Para a terceira coluna, faça a mesma coisa Procure treinar esta pincelada em uma tela a parte Repare como é Começa a pincelada com as pontas dos pelos Aperte o pincel para usar os lados dos pelos E no final da pincelada, volte a fazer apenas com as pontas dos pelos Para o lado escuro da cesta, use também a tinta menos clara Se por acaso ficar muito clara, é só passar o pincel várias vezes para perder a intensidade Para fazer as laterais da cesta Coloque as pinceladas de fora para dentro Cuidando para que na parte de fora elas não fiquem tão fininhas Intercale as pinceladas Para a parte de trás, o procedimento é o mesmo Divida os meios para colocar os traços Este lado é o lado mais claro, então trabalhe com um pouquinho mais de branco na mistura A maneira de fazer é a mesma, mas a direção da pincelada mudou Se preferir começar do outro lado, pode É só manter as áreas de luz e sombra nos seus lugares Agora faça o arremate na borda da cesta Com a mesma pincelada, mas um tanto mais curva, comece a borda Veja que o movimento é o mesmo, mas a pincelada é mais curva, como a pincelada da folha Encoste todos os pelos na tela e conforme caminha para frente e para baixo Aperte e solte o pincel, sem girá-lo Faça a mesma coisa na parte de trás Agora apenas ilumine com o branco puro o lado esquerdo do arremate A parte de trás, que recebe luz E a frente do cesto Concentrando a luz no lado esquerdo E a frente do cesto agora basta apenas os retoques finais A CIDADE NO BRASIL